Bom galera, meu nome é Jean Carlo, sou atleta da equipe Ebex, venho aqui desejar boa sorte a todos que irão competir oito horas em Congonhas. Eu estou vindo com bons resultados lá no Xterra, que esteve em Tiradentes, fiz o segundo lugar na categoria sub-30, infelizmente não poderei ir para oito horas por falta de patrocínio, por falta de ajuda, e em questão financeira também, em questão do trabalho, em questão dos particulares. Mas estou aqui torcendo para a equipe inteira, para que os atletas que irão competir se destacam lá, se deslancham lá durante a prova, que seja tudo de bom para isso, que conseguem os melhores resultados. E vocês também podem acompanhar aí no site Saiba Mais, MG, aqui com o Glauber, pode acompanhar com os seus resultados e todo o decorrer da prova estará acontecendo lá ao vivo, ou se não estiver ao vivo, a gente dá um jeitinho de mandar para vocês, para vocês ficarem tudo por dentro do evento, que será muito desafiador. Obrigado e é isso aí, boa sorte, galera!